Olha só, mano, aonde que o cara traz vocês pra começar o vídeo, mano. Dentro da vala, cara. Que bosta, né, mano? Mas é o seguinte, mano, ó. Não vou nem começar o começo do vídeo aqui, que já é pra adiantar pra vocês aqui bem rápido. Porque eu sei que tem gente aqui que já vai pulando o vídeo direto pro final, direto pra trollagem. Então agora vocês vão ter que me esperar pra ver o que eu vou falar pra vocês, porque hoje o vídeo vai ser louco, mano. Seguinte, velho. Hoje a gente vai fazer uma trollagem com a galera, né? Tá o Boto, tá o amigo do Boto, tá o Binha aí, tá a galera toda aí, né, velho? E a gente vai fazer uma trollagem, mano, no qual o marmita vai ficar de calcinha, velho. Isso, velho. O marmita vai vestir um fio dental, mano, e ele vai desfilar lá na frente dos caras, velho. E claro, eu vou estar filmando pra ver qual que vai ser a reação dos caras. E não é uma calcinha qualquer, não, velho. É um fio dental, mano. Vermelhinho, que eu comprei especialmente pro marmita, velho. Ele já fez um vídeo já desse daí, já passado, já no canal dele. Eu achei muito interessante. E daí eu quis replicar pra mostrar pra galera, né, velho? Então deixa eu correr agora aqui no carro aqui. Enquanto ele tá lá colocando... Nossa, ele já colocou, mano. Puta que pariu, velho. Ah, o Binho já tava aqui, o Binho já viu, mano. O que que tu achou, Binho? Deixa eu dar uma espiadinha pra ver como é que foi, Marita. Deixa eu só dar uma espiadinha. Só uma espiadinha. Caralho, mano. Ô, mano, não é ruim pra cá. É confortável o que tu tinha falado pra mim, mano. Presta atenção aqui pra mim agora aqui. Vou prestar. Ó, tu vai chegar lá e a gente vai estar andando. Derruba alguma coisa no chão lá. E tipo, desce daquele jeito assim só pra ver como é que vai ser a reação dos caras. Tá. Mas primeiro deixa eu entender o rolê deles lá, o que que eles estão fazendo também, né? Vamos dar um suspense também, né? Não é assim, né? Chega aí papo pro Lito, né? Verdade. Dá uma segurada na galera, né, mano? Senão não dá bagulho. Então vamos lá. Mas como é que é a sensação de estar usando um fio dental? Não, é ruim, mano. É ruim, bagulho incomoda, sério. Tu tirou a cueca? Lógico, né? Tá só de calcinha. Tô. Falava, acho que a galera dele não sabe ainda. Ó, mano, ó. Vamos ver qual que é vai ser o rolê dos caras. Pelo jeito vai ser pipa, mano, ó. Boto veio lá de balneário pra soltar pipa aqui em Floripa, velho. Aqui os manezinhos da ilha. Eu sou. Manezinho da ilha, mano. Nato, ó. Nossa, mano, olha aqui. Olha só a linha do cara, velho. É, proibido usar esse tipo de cor aqui, ó. Não, passa a língua aí pra você ter que zerar o seu verão. Você não soltou assim? Que cor que é essa aqui? Azul. Azul? Que cor que é? Hã? Azul? Não, qual que é essa linha? Azul? Tem certeza. Sim? Então eu sou taltônico. Falou o que é daqui, cor? Pra mim que é verde essa porra. Azul, pô, tá louco? Azul. Nossa, mano. Azul. Tá louco, mano. Tá nem é um verde, por exemplo. Bom, o bom tá aqui, então tá aqui, né, velho? O que que tu vai fazer, outro? Explica pra galera que tá em casa. Vou soltar uma pipa, mostrar que eu sou um macho. Azul? Azul? Tá, tu saiu lá de bom, né? Eu posso soltar pipa aqui em Floripa, mano. Não tenho que esperar, não tenho que esperar. Pra quê? Ah, eu privei agora porque é spoiler. Provavelmente já saiu já. Mas vamos ver, se vai dar certo ou não, né? O que ele acabou de falar foi um spoiler, mano. Provavelmente já saiu antes desse vídeo. Se deu certo, né? A gente não sabe ainda. Mas se deu certo, apareceu o link aqui. Não. Aí o cara empresta a linha pro boto. E o cara deixa a linha onde? No chão. Ih, merda, louco. Ih, merda, louco. Olha ali, cara. Meu, tá até a cepa, velho. Por quê, louco? Tá de calcinha, cara? Aonde? Tá de calcinha. Deixa eu ver. Tá de calcinha, ô, Rita? Tá de calcinha. Tá de calcinha, cara. Tu visse ali, ô, tá de calcinha, não vi? Deixa eu ver, moita. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha! Deixa eu virar, seu caralho. É o que? Bota a música aí, Ditor. Vai, vai, vai. Bota a música aí pra ele. Vai, vai, vai. Caralho, pô. É, brininha, vai. O que é que isso tá tomando, boto? O que é que isso tá escondendo aí? Hã? Hã? Cara, vai dizer que tu nunca visse um cara com tanga. Vai tomar no cu dele, caroquinho. Sai do filho da minha. O que é o rapido dele, mano? O Rick conversou uma vez comigo lá. Daquele vídeo lá que ele fez contigo. E achou que tu realmente queria namorar com ele. Eu falei, bora fazer um... Tá frio, né? Tá saindo. Vamos fazer um triângulo, né? Que triângulo? Vai fazer um triângulo com um capítulo? Pã! Puta na puta! Ó, 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 ó. Mano, ó. Aí eu botei... Dança sensual. Sai fora, sai fora. Não dá não. Sai fora. É, baixa tudo, Marmito. Abaixa tudo, cara. Baixa só a parte de trás. A parte de trás não vai aparecer nada. Eu também tô com a Marmito de China e empurra na água. Tá tentando tirar, cara, falou? Porra, velho. Não, cara. Tá trebado aqui, ó. Meu Deus! Ele roçou a bunda no asfalto, cara. Cara, ei, o Boto, ei. Ó, deixa eu te falar uma coisa, ó. Ei, do caralho, velho. Escuta. Ei, escuta, Boto. Tu acredita que ele raspou com a sua bunda de calça em plantio, Boto? Ele raspou o Thomas sobre a plantio, Boto. Faz uma dança. Olha só, mano. Se inscreve no canal, Boto. Dá um mexendo, dá um outro mexendo. Rapaziada, pra mais vídeos como esse... Ô, Boto. Tô ficando. Fala, fala. Fala, fala. Gente como esse, você vai encontrar lá no meu canal do YouTube. No qual tu já fez também um de tanga. Já fiz também um de tanga. Ah, não é a primeira vez? Ah, mas nem que tu não sabia quem ele tinha botado na calcinha. Ele gosta, porra. Ele gosta. Vai, mais uma dancinha pra ele lá, Marreita. Olha lá, Marreita, vai. Dança assim só. Agora que ele tirou o negócio que queima. Vai lá, vai lá, vai. Vai, baixa a marcha. Vai. Ah, o suco nele, irmão. O suco nele. Ó, pode jogar tua bermuda fora, Boto. Pra poder descer agora. Olha o cheiro de louco, cara. Queimado. Cheiro de latex. Ah, o cheiro que subiu. Cheiro de latex. Jesus amado, mano. Pode enterrar essa calcinha aí, velho. Enterra, mano. Que já pegou doença. Ah, mano. O intuito do vídeo deu boa, mano. Deu boa, velho. Deu boa, não. Deu boa, não. Deu boa, não. Deu boa. O que que vocês acharam? Vou lá tirar a chave do carro. Não, eu não tô sem chave do carro. Tá comigo? Eu duvido agora tu tirar a bermuda e ir só de calcinha até o carro. É, tu não tava com coragem de pular no parapente? Aí, gravou, gravou, agora ficou pistola. Só porque a gente disse que ele tinha gostado da calcinha, né, Boto? Não ia chorar. Só porque a gente falou que ele tinha gostado da calcinha. Só porque... Ó, com o perebento. Eu sei, gente. Ele ficou bravo porque tu mandou ele tirar. É, ficou bravo, mano. Aí eu falei pra ele, né, Binho? Ah, tem que tirar a calcinha, mano. Pra gente fazer mais vídeos. Ah, não, mano. Deixa eu ficar com a calcinha de cima, mano, vai, hein? Ele quer ficar com a calcinha, não quer tirar ela, né, cara? Tem que... É. Ele gostou da brincadeira no final? Ah, ele ficou bravo, mano. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ô, rapaziada, o cara ficou bravo ali que o outro ficou tirando ele, mano. Ô, Marmita. Brincadeira pro vídeo, mano. Ô, bicho, ficou boladaço, velho. Ô, Marmita. Não viaja, mano. Tá aparecendo nada, tudo escuro, mano. Deixa eu dar um espelhinho pra ele entrar. Caralho, que badala. Não, espelhinho saindo aqui, mano. Ó, mano, ficasse bravo, velho. Que não era pra tirar aí, daí tu quis tirar? Ah, tá. Cadê a calcinha? Não, agora é só a chocada, mano. Tá todo enrolado igual mulher, mano. Caralho. Pô, tô, padecendo a minha mina, vê isso daí, vai achar que eu tô fazendo carro de zona agora, mano. Ficar com calcinha jogada já. Agora já era, né? Isso aí ele falou que era pra fazer vídeo, mas na real eu sei de onde é que ele trouxe, tá, Jéssica. Ah, cala a boca. Meu Deus do céu. Ah, mano, sério? Nossa, Marmita. Acabei de almoçar. Nossa, demônio. Eu vou jogar no porto, vou jogar no porto, vou jogar no porto, vai, 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 vai. Vai ir pra porto, lá. Ai, o bicho ficou cabelo mesmo, mano. Ih, o cheiro, como é que tá? Bota assim, ó. Nossa, mano. Coronavírus. Passa, deu uma cheirada ali, boto? Tá, deu. O vídeo de hoje foi isso daí, se você gostou já sabe, né? Aquele likezão maroto pra ajudar a gente aqui, né? No canal, né? Sei que o canal tá em baixo, velho, mas depende só de você. Não depende mais de mim, né? Eu tô postando vídeo, né? Então depende de você deixar o like. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, aqui, ó. E é isso aí, mano. Me ajuda, velho. Porque tá foda assim, mano. Continua desse jeito assim. A gente vai pensando no pior, né? Fazer o quê? O YouTube tá derrubando cada vez mais a gente, né, mano? Vida que segue. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu!